Nádia, a turma aqui da quadra 59 no Bela Vista 2 é muito animada, ó. Começa logo cedo, no café da manhã, uma mesa posta aqui e muito barulho. Se chegar até a seleção brasileira, é vitória na certa. Hoje à tarde, eu estou aqui com o Paulo, é um dos organizadores. Paulo, é sempre assim, todo jogo, essa vibração? É, essas duas quadras, 59 e a quadra em frente, tem sempre esse poder de aglutinação. Geralmente, a gente se reúne em festa junina, réveillon, e na Copa não poderia ser diferente. Então, a gente, há mais de um mês, a gente vem trabalhando nas ideias, senta para fazer reuniões, e juntou e deu nisso. Não é a melhor rua, talvez, ainda, mas vai ser por conta da animação do pessoal, entendeu? Bom, e vocês pensaram em muita coisa. Uma das questões do concurso Cidade Verde Amarela é a proteção ao meio ambiente. Gente, a gente observa que na decoração, vocês pensaram muito nisso, né? Garrafas pet, decorando, muitas bolas bonitas, o verde e o amarelo. E a família inteira aqui se reúne, todo mundo, não tem idade dessa brincadeira, não. Esse aqui acordou, foi 5 horas da manhã, pedindo para vir para cada avó. Aí está comemorando aqui já a vitória do Brasil. Qual placar já está? 5, 5 está bom demais. Está bem otimista, hein? A questão do último jogo do Brasil, o último jogo do Brasil foi um empate, magrinho. Hoje contra Camarões, vai levar quanto? 2 a 1. 2 a 1 para o Brasil? 2 a 1 para o Brasil. Estamos nas oitavas de final. Estamos 5. Bom, e essa animação aqui, essa animação que começa agora às 7 horas da manhã, com o café que já está todo preparado aqui, reforçando essa vibração para a tarde. Então, a tarde, a partir das 5 horas, como é que essa turma vai estar a partir das 5 horas da tarde hoje? Nádia, é com você. Ok, Goraes.